Todos nós queremos evoluir profissionalmente, o primeiro passo é ouvir. Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Leia apresentam O sucesso do seu negócio é você. Dez lições para chegar ao topo De Rubens Teixeira Narrado por Gabriel Taco Prefácio Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Livro de Jó, capítulo 22, versículo 28 Todo empreendimento nasce de um sonho persistente, que consome o sonhador até que este crie coragem e assuma o risco de empreender. No meu caso, nasci sabendo desenhar. Meu sonho era viver disso. Mas a minha vida desde os 14 anos foi para a direção oposta a esse sonho. Comecei a trabalhar como office boy na General Motors e me tornei, com o passar dos anos, um contabilista e administrador. Sei que são boas profissões, mas o meu projeto de vida era outro. Depois de sete anos na GM, fui realizar o meu sonho. Isso envolveu renúncia a uma carreira de sucesso numa multinacional para trabalhar de graça como estagiário numa agência de propaganda sem prestígio. Mas aquele foi o meu primeiro emprego na área. Era maravilhoso estagiar na área de criação, sentir o cheiro das tintas e passar o dia debruçado sobre uma prancheta desenhando. Aquela decisão, um tanto sem futuro econômico no curto prazo, realizou-me como profissional das artes. O sucesso do meu empreendimento veio com os anos e pude viver até os meus 40 anos fazendo o que gostava e ainda ganhando dinheiro como publicitário e dono de meu próprio empreendimento. Uma agência de propaganda na Avenida Paulista. Há os que sonham em empreender em suas carreiras como executivos, funcionários públicos, professores, religiosos, profissionais de diversas áreas e etc. Sonhar não custa nada. Empreender é que custa. Este livro pretende ajudar futuros e atuais empreendedores a diminuírem o preço a ser pago. Aprender a empreender é uma forma de acelerar com segurança os negócios que se deseja desenvolver. Claro que sempre há os riscos envolvidos. Grandes empreendedores já tiveram prejuízos e até quebraram. Mas o que faz um empreendedor ter sucesso? Com certeza é a coragem de arriscar e se dedicar, mesmo que isso signifique no final perda de tempo, dinheiro e fracasso. Porém, afirmo. Fracassado é aquele que nunca arriscou e viveu uma vida de frustrações. Empreender é a realização do sonho dos vitoriosos. Empreender é um caminho que permeia inúmeras possibilidades. Empreender é desafiador. É poder chegar ao final e dizer, eu fiz. O Brasil é um país de empreendedores, mesmo sendo de alto risco em vários aspectos. Para que as pessoas e empresas possam crescer, gerar empregos e trazer inovações ao mercado, é preciso identificar os principais desafios, gargalos e oportunidades que ajudem a transformação do cenário atual. E, consequentemente, da sociedade. Empreender sem orientação é arriscado. Estudos informam que pessoas que se preparam para trilhar um caminho de sucesso possuem mais chances de serem bem-sucedidas. O maior empreendedor que já existiu, de forma brilhante, ensina que para se construir uma torre, é preciso calcular se será possível fazê-lo. Lucas, capítulo 14, versículo 28. Para mim, é uma alegria poder prefaciar este magnífico livro de meu amigo Rubens Teixeira, de conteúdo didático, pois compreendo perfeitamente a importância de um bom direcionamento dos que iniciam ou querem se aperfeiçoar no seu empreendimento. É preciso saber agir diante das intempéries que vão enfrentar. A maioria das obras a esse respeito trata do empreendedorismo de forma meramente teórica. O presente livro, entretanto, traz estudos de casos de pessoas que tinham todas as circunstâncias apontadas para o fracasso, mas que, utilizando das estratégias analisadas a cada capítulo, puderam obter êxito extraordinário e se tornaram grandes nomes conhecidos internacionalmente. Traz diretrizes que vão ajudar a quem quer abrir o próprio negócio ou quem possui um negócio e deseja expandi-lo ou melhorá-lo, que gerencie algum projeto ou qualquer pessoa que está procurando sucesso em sua carreira profissional. O autor consegue transmitir, com rara inspiração, todo o entusiasmo e a genialidade que se fazem necessários para alguém alcançar o êxito em sua trajetória. O sucesso do seu negócio é você é um verdadeiro manual com dicas para proporcionar ao leitor uma visão mais aguçada de cada etapa a ser enfrentada e as principais características para se alcançar o triunfo profissional. A leitura é simples, agradável e com conceitos práticos facilmente aplicáveis no dia a dia. Isso a torna uma referência àqueles que buscam vencer estrategicamente as adversidades com situações reais enfrentadas pelo empreendedor. Uma leitura dinâmica e apaixonante. São dez lições, uma em cada capítulo. Cada lição é capaz de aguçar o interesse do empreendedor, motivando-o a seguir seu passo a passo e trazer reflexões ao gestor para tomar a decisão mais acertada de acordo com as circunstâncias do momento. A principal finalidade do autor é impulsionar o leitor a praticar cada passo e encontrar o caminho do sucesso em seus empreendimentos, encorajando-o a lutar por seus sonhos, ensinando que mesmo as situações mais adversas podem ser grandes oportunidades para vencer os obstáculos. Rubens Teixeira, com sua expertise, consegue transmitir as diretrizes corretas de forma surpreendente em situações que o empreendedor pode enfrentar, ensinando a agir em cada etapa na dose correta, pois conforme está poeticamente descrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se este livro está em suas mãos, é porque já chegou a sua hora. Vá em frente! Juan Ribe Pagliarin Apresentação Este livro pode mudar sua vida. Explicarei o motivo. Algumas pessoas acreditam que o sucesso é uma fórmula mágica ou apenas um golpe de sorte que protege alguns favorecidos. Outros dizem que é consequência de berço, casamento, fatores históricos e até da exploração de outrem. As pesquisas e o estudo de diversos casos de sucesso demonstram, contudo, que a realidade é outra. Alcançar o êxito é resultado de um conjunto de atitudes, pensamentos e comportamentos. Vitória e derrota não são pessoas. São resultados. São uma fotografia de como determinada pessoa estava preparada ou não em determinado momento. Por isso, os resultados podem ser mudados quando essa mesma pessoa passa por um processo de transformação. Portanto, o sucesso ou fracasso atual é decorrente das escolhas feitas no passado. O sucesso ou fracasso futuro serão o resultado das escolhas feitas agora. Existem muitas formas de sucesso. Acredita em produção de sucesso, de felicidade e de riqueza. Independente de qual seja o seu conceito de sucesso, de uma coisa não se pode fugir. Ele não será alcançado sem um considerável grau de esforço, alguma disposição para correr riscos e bastante disposição para lidar com os imponderáveis e se adaptar a eles. A vitória não decorre das circunstâncias, mas de como lidamos com ela. Não decorre do que fazem conosco, mas o que fazemos com o que fazem conosco. Saber enfrentar as dificuldades é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Este é o ponto nodal que quero deixar registrado. Digo que este livro pode mudar sua vida, pois ele trata justamente de atitudes, pensamentos e comportamentos que repercutem no sucesso ou fracasso de uma pessoa ou empreendimento, seja ele público ou privado. O sucesso do seu negócio é você é um livro que traz direcionamentos práticos tanto no mundo dos negócios como em qualquer área, tendo a virtude de serem mudanças simples de se aplicar. E os resultados são garantidos. Esta obra nasceu do desejo do autor em ajudar as pessoas que precisam de orientação. Cada uma das dez lições apresentadas é ilustrada com casos de pessoas que tinham poucas probabilidades de alcançarem o sucesso, mas foram capazes de superar as adversidades. O livro mostra também que o sucesso não é uma obra do destino ou do acaso, mas o fruto de perseverança e de ações inteligentes. A tão sonhada subida ao pódio é possível quando aplicadas as lições que dão ao leitor referências para enfrentar as dificuldades. Há um provérbio chinês que diz que A jornada de mil quilômetros começa com o primeiro passo. Nesse caso, dez passos essenciais estão descritos, pavimentando a estrada para obter o êxito. As dez lições apresentadas serão muito úteis para enfrentar um mercado de trabalho altamente competitivo. É quase uma guerra diária. Precisamos ser prudentes nessa guerra buscando conselheiros. Rubens Teixeira é um ótimo conselheiro, possuindo como credenciais não só seus inúmeros relevantes títulos acadêmicos, mas também seus sucessos em diferentes frentes. Ele colecionou resultados nos ambientes mais diversos e mais desfavoráveis aplicando justamente as lições que transmite aqui. Gosto de observar as pessoas de sucesso para aprender com elas. E o Rubens é uma das pessoas que observo sempre. E por isso, por conhecer a obra, o autor e os resultados que ele obtém rotineiramente, recomendo o estudo e a prática do que está relacionado aqui. A apresentação de suas ideias segue uma lógica estratégica bem fundamentada. Os assuntos são abordados pelas lições de maneira organizada, contemplando todas as fases, desde planejamento, organização pessoal, gestão, crise, entre outras situações que são necessárias dominar para se executar um projeto na área desejada. Parabéns por ter em mãos uma plataforma que pode conduzir qualquer um ao pódio. Esta obra, ancorada por vivências, traz estratégia e foco no objetivo, amparados nos cada vez mais valorizados, referenciais da honestidade, generosidade e solidariedade que movem o livro, e antes mesmo deste, seu autor. Rubens Teixeira tem uma carreira bem-sucedida, permeada por extremas adversidades, sendo autoridade no tema sucesso e vitória. O livro, por tudo isso, merece atenção como referencial para aqueles que almejam o topo e sabem que o sucesso depende daquilo que a pessoa faz e não das circunstâncias. Ao trabalho, pois. Introdução O sucesso em qualquer coisa que empreendamos na vida não é fruto do acaso. Há um caminho a ser percorrido. Segundo Peter Drucker, para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem. Ou seja, há um ponto de partida. Mas alcançar o sucesso não é um ponto final estático. Bill Gates disse que O sucesso é um professor perverso. Ele seduz as pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair. O mundo se desenvolve na esteira do empreendedorismo em diversas áreas. Empreender é inovar, transformar, aproveitar uma oportunidade, trazer algo novo. O espírito empreendedor foi definido pelo dramaturgo George Bernard Shaw em uma simples declaração. Alguns homens veem as coisas como são e dizem por quê. Eu sonho com as coisas que nunca foram e digo por que não. Cada um deve encontrar o seu caminho e ser feliz nele. Qualquer que seja a trajetória percorrida e quaisquer que sejam os objetivos a serem alcançados, todos querem ter sucesso. É bom que seja assim. Ricardo Jeromel, em Bilionários, disse que Não é a acumulação de capital o que realmente motiva os bilionários. Por outro lado, poderíamos dizer Não são os bilhões que movem o sonho de muita gente. Verdade. Mas, seja para construir uma grande fortuna, seja para construir uma carreira científica, política, sacerdotal, pública ou qualquer outra, sempre haverá uma forma mais eficiente de se chegar ao objetivo com sucesso. Chegar ao êxito em qualquer empreendimento requer uma caminhada. Para se vencer qualquer batalha, há um conjunto de princípios e estratégias a ser usado como ferramenta. Tudo é muito dinâmico e não há receita de bolo. Mas há diretrizes, doutrinas, que, se utilizadas, tornam os resultados mais previsíveis. Com base nisso, procurei estabelecer nesta obra um conjunto de princípios, regras gerais, procedimentos e atitudes seguidos por grandes empreendedores vitoriosos em diversas áreas como nos negócios, na política, nos esportes, na carreira profissional e etc. Na maioria dos casos, em diferentes profissões, tal conjunto de princípios é o mesmo. Por vezes, sofre adaptações, a forma como os vencedores se comportam em cada fase de suas trajetórias, incluindo momentos de triunfo e de revés, quais princípios seguem e etc. Muitos no Brasil e no mundo inteiro estão apostando no empreendedorismo, por vocação, por paixão pela criatividade ou até por necessidade. Mas por que alguns alcançam o topo e outros fracassam? A resposta é simples. Não basta empreender. É preciso empreender de forma correta. E qual a forma correta? É a que reúne as decisões que levam à vitória. E como chegar a estas decisões? Cercando-se de um conjunto de ferramentas e conhecimentos que aumente sua perspectiva de acerto. Otto von Bismarck, estadista alemão do século XIX, disse Os tolos dizem que aprendem com os próprios erros, eu prefiro aprender com os erros dos outros. O foco desta obra é exatamente este. Dar a oportunidade ao leitor de tirar suas conclusões, ter algumas referências e, com isso, conseguir vencer com mais facilidade as adversidades e os desafios que se colocarem em seu caminho como empreendedor. Não é uma receita de bolo. São diretrizes para aqueles que estão desenvolvendo projetos pessoais, empresariais, profissionais ou qualquer outro empreendimento. Referências que auxiliam em sua decisão para que você maximize suas possibilidades de acertos e minimize as de erros. Procure chamar a atenção do leitor empreendedor ou que está pensando em se tornar um para ter uma visão mais aguçada de cada fase ou etapa. Este livro traz dez lições baseadas em inúmeros pensadores de todos os tempos com um estudo de caso por lição com a história de personagens da história passada ou atual que o ajudará nessa caminhada. São apresentadas as características pessoais relevantes dos empreendedores bem-sucedidos e as reflexões que um gestor deve fazer para chegar à decisão mais acertada. Abordo assuntos determinantes, como planejamento e organização dos processos de pessoas, do tempo e da vida pessoal. Enfatizo a capacidade de superação e de inovação desde a implantação de um empreendimento, até mesmo nas circunstâncias adversas por que qualquer negócio ou projeto pode passar. Faço reflexões acerca dos melhores comportamentos que os mais bem-sucedidos têm diante de um revés ou de um êxito. Ou seja, a obra contempla todas as fases desde a concepção, planejamento, implantação, gestão, crise, sucesso e longevidade, de maneira didática, simples e dinâmica. O objetivo é dar a você, leitor, as ferramentas usadas pelas pessoas bem-sucedidas, encorajá-lo a refletir, a tomar as decisões mais acertadas e também alcançar o seu sucesso. Espero ajudar muitas pessoas a alcançar o êxito por si só com as reflexões contidas nesta obra. Foi por isso que me empenhei alguns anos para preparar minuciosamente este livro, refinar a percepção de cada um sobre empreendedorismo e encorajá-lo a ir à luta em direção aos seus sonhos. Lição 1 As bases do sucesso Conhecer o homem, esta é a base de todo sucesso. Charles Chaplin 1 Prudência A prudência permite que você passe por situações complexas analisando criteriosamente os riscos, sabendo identificá-los, mensurando-os para enfrentá-los com a devida segurança. Jamais enfrente uma situação de risco se não conseguir mensurá-la adequadamente e sem vislumbrar uma possibilidade de superar as adversidades que tal circunstância pode impor ao seu projeto. Dante Alighieri, escritor, poeta e político italiano, afirmou Serve-te da prudência como chumbo para os pés que te permita avançar lentamente. Não tenha pressa em responder sim ou não, pois revela o mais tolo entre os tolos, quem sem meditação afirma ou nega. Eis que, num e noutro caso, cumpre ter ponderação, sendo a foiteza causa de que muitas vezes a opinião geral conclua erroneamente com a paixão e não com o raciocínio. A prudência traz consistência para o seu empreendimento e proteção para todos os envolvidos, sejam seus sócios, parceiros, companheiros de equipe, clientes, fornecedores e até colaboradores. Quem pratica ações ou toma decisões arriscadas todo o tempo, sem medir as consequências sobre si e sobre os outros, torna vulnerável a sua situação e a de quem está sujeito aos efeitos de suas atitudes, não passando, portanto, confiança. As pessoas que trabalham ou convivem conosco esperam ter, no mínimo, segurança no cotidiano. Sobressaltos tiram o conforto do ambiente. A prudência garante a segurança, a sustentabilidade e a estabilidade no desenvolvimento do seu projeto porque serve de crivo, de peneira para que não se siga em uma direção extremamente arriscada e, com isso, se inviabilize o alcance do objetivo. Todos os envolvidos no seu projeto desejam a longevidade e o êxito do mesmo. Mantenha sua credibilidade e garanta não só a boa expectativa, mas os bons resultados em suas parcerias e demonstre a todos que suas ações prudentes são protetivas para todos. Longe de ser responsável por atrasos, a prudência deve ser identificada como uma garantia de que se chegará seguro aos objetivos traçados e de que os riscos de se colocar muito ou tudo a perder estão distantes. 2. Coragem. É necessário mais coragem para ousar fazer certo do que temer fazer errado. Abraham Lincoln. É preciso ter coragem para identificar as fragilidades e implantar as mudanças que se fizerem necessárias, seja na vida pessoal, seja na equipe, porque somos responsáveis. É preciso ter coragem para inovar, pôr em prática novas ideias e melhorar processos. Augusto Cury, em sua obra Nunca Desista dos Seus Sonhos, declarou Se os seus alvos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Deve-se ter coragem para construir uma relação de parceria com todos que de alguma forma influenciam ou são influenciados pelo nosso projeto e é possível que surjam dúvidas e inseguranças nessa fase. Afinal de contas, não há como prever de que modo as pessoas agirão. De alguma maneira, um parceiro pode agir de forma prejudicial em determinado momento, mas isso é um risco que deve ser avaliado e administrado. Lembre-se, você não vive só e precisa efetivamente das pessoas. As suas decisões influenciarão o dia-a-dia delas e as delas o seu. Também use a coragem para enfrentar as incertezas, ouvir opiniões e se atualizar. Não tenha medo do novo, torne-se seu aliado, mas tenha em mente que ouvir várias sugestões não impõe a você a obrigação de segui-las. A decisão será sempre sua, acompanhada dos bônus e ônus. Por isso, analise-as com cautela porque não poderá culpar quem lhe deu a opinião já que a decisão foi sua. Portanto, ouça com atenção para identificar e seguir boas ideias. Tenha coragem para escolher e decidir em horas extremas ou mesmo para enfrentar crises momentâneas ou duradouras. O desdobramento de um projeto ou negócio é sempre cercado de incertezas e riscos. Só alcança o ápice e realiza grandes coisas quem enfrenta tudo isso administrando todas as adversidades que surgem no caminho. 3. Honestidade Se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por desonestidade. Sócrates A honestidade está relacionada ao caráter de uma pessoa. É um valor que até mesmo os desonestos podem adotar optando por mudar de atitude. É uma escolha associada a um hábito aprendido. E em que isso pode impactar seu projeto? Se você tem a reputação de ser honesto, as pessoas vão acreditar em você, farão negócios para o futuro, sabendo que sua palavra será mantida ou rarão o que foi combinado. Por outro lado, você terá mais crédito para obter recursos em instituições financeiras ou investidores, talvez até consiga outros parceiros capazes de investir em seu projeto e torná-lo ainda mais viável. Já o desonesto nunca chegará à excelência em nada. Normalmente, só se procura alguém sem credibilidade quando não há alternativas, o que é raro pois há diversos concorrentes realizando as mesmas atividades em negócios semelhantes que serão procurados antes. Ou seja, prosperar sendo desonesto é muito difícil porque se vai para o fim da fila. Max Weber, em seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo afirmou que a honestidade é útil pois assegura o crédito. Isso quer dizer que, se você for honesto, terá mais crédito. E esse crédito é o sinal que fará sua empresa ou seu projeto crescer ou diminuir. Tenha em mente que falhas irão ocorrer no desenrolar de um projeto e que, em algum momento, erros serão cometidos, mas eles devem ser assumidos e corrigidos. Então, é importante que o empreendedor seja honesto para admitir equívocos e retificá-los de maneira que seja feita a retratação e a devida compensação dos eventuais danos caso alguém seja lesado. Isso fará com que as pessoas o respeitem e até esqueçam os erros. Porém, há um detalhe. É preciso ser honesto e competente. Se os resultados forem ruins e danosos aos seus clientes, a sua equipe e a outras pessoas envolvidas no projeto podem até entender que você é uma pessoa honesta, mas sem capacidade de conduzir o seu negócio. É importante que o empreendedor seja honesto consigo mesmo, pois os reflexos podem vir sobre outros. As pessoas se dedicam ao que fazem de acordo com a motivação que têm com o seu prazer em realizar o que se propõe. Se você tem maior prazer em executar uma determinada tarefa, irá se dedicar mais intensamente, terá mais paciência para resolver os problemas, para lidar com os clientes e colaboradores. Se faz algo que não lhe traz prazer, o fará como punição, como algo de que deseja se libertar rapidamente e isso vai refletir sobre toda atividade. Dessa forma, é interessante refletir sobre com que atividades nos envolvemos e se elas nos agradam o suficiente a ponto de motivarmos sinceramente outras pessoas a estarem conosco. Observe e perceba que cada pessoa é única dentro da sua empresa, da sua equipe, dentre os que estarão envolvidos no seu empreendimento. Há momentos em que se lida com o coletivo e outros com indivíduos. É importante ouvi-los e entender as particularidades de cada um para levá-los dentro de seus perfis e objetivos para seu projeto, apresentando com honestidade de que maneira o envolvimento deles trará benefícios individuais a todos. A honestidade não é sujeita a cenários. É importante tratar os seus concorrentes com respeito. Eles não são seus inimigos. Mesmo em competições não se deve mudar de comportamento. Que tal ser parceiro do seu concorrente? Tente criar uma relação de parceria e de respeito e ambos vão prosperar. Há espaço para todos no mercado. não é preciso quebrar ou inviabilizar alguém para ganhar um cliente. Ganhe novos clientes. Compartilhe novas oportunidades. Faça com que todos o respeitem e terá menos inimigos e menos problemas desnecessários a resolver por conta de dissensões. Ser honesto até com quem é desonesto pode parecer complicado ou algo difícil para alguns. Mas é na adversidade quando nossos interesses são confrontados que mostramos nossos valores. No livro Como Vencer Quando Você Não É o Favorito explico. Uma pessoa íntegra demonstra características e comportamentos adequados em diversas situações sobretudo de forma espontânea e mesmo longe dos olhares alheios. Quem exterioriza palavras que não condizem com a própria conduta em especial em meio a situações críticas termina preso à própria armadilha e vive com medo de ser desmascarado. Na verdade honestidade e desonestidade são como uma marca. Se você praticar regularmente atos que mostram honestidade as pessoas reconhecerão essa característica. Isso é válido também para aqueles que praticam atos desonestos. Portanto crie a sua marca. O resultado dos projetos do honesto é mais previsível e tende a ser crescente. O do desonesto é sempre imprevisível e negativo. O fim do desonesto é no máximo ser medíocre. E ainda pode acontecer de ele ser eliminado do mercado ou de sua comunidade de forma sumária. Quando alguém pensa que o honesto perdeu uma oportunidade ou levou prejuízo por conta da sua opção pelo lado correto, não percebe que ele está investindo a longo prazo. Ninguém quer ser cliente, parceiro ou fornecedor de grandes negócios com pessoas desonestas. O honesto é valorizado especialmente em negócios de grande valor e em projetos de grande abrangência. Portanto, seja honesto com seus parceiros, sócios, clientes, fornecedores, colaboradores e com todas as pessoas com quem você interagir. O honesto não precisa dizer que o é. as pessoas sempre saberão distingui-lo. Ele tem crédito mais fácil, parceiros de melhor qualidade, clientes com maior poder de compra, colaboradores mais comprometidos e é apto para projetos grandiosos em que a excelência e a credibilidade são imprescindíveis. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse TocaLivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Até a próxima.